Rainha do Tamborzão Quando ela desce do salto e solta o cabelo começa a dançar Chama as amigas pra roda DJ, solta o funk pra chapa esquentar Uma dança mais que a outra, mas que coisa louca, que sensação Levanta a mão, dá um gritinho, quem é a Rainha do Tamborzão? Rainha do Tamborzão, Rainha do Tamborzão, Rainha do Tamborzão Desce, quero ver Rainha do Tamborzão, Rainha do Tamborzão, Rainha do Tamborzão Olha só o que ela faz com o tambor, tem que ver essa mina dançando Ela desce que desce até o chão e depois vai subir rebolando Olha só o que ela faz com o tambor, tem que ver essa mina dançando Ela desce que desce no chão Quando ela desce do salto e solta o cabelo começa a dançar Chama as amigas pra roda DJ, solta o funk pra chapa esquentar Uma dança mais que a outra, mas que coisa louca, que sensação Levanta a mão, dá um gritinho, quem é a Rainha do Tamborzão? Rainha do Tamborzão, Rainha do Tamborzão, Rainha do Tamborzão Desce, quero ver Rainha do Tamborzão, Rainha do Tamborzão, Rainha do Tamborzão Desce, desce, desce Ela vai dançar, quer se divertir E só sai da pista quando o DJ sair Então vai DJ, solta o pancadão É agora que eu descubro quem é a Rainha do Tamborzão Rainha do Tamborzão, Rainha do Tamborzão, Rainha do Tamborzão Desce, quero ver Rainha do Tamborzão, Rainha do Tamborzão, Rainha do Tamborzão Desce, desce Desce, desce Olha só o que ela faz com o tambor, tem que ver essa mina dançando Ela desce aqui, desce até o chão E depois vai subir rebolando Olha só o que ela faz com o tambor, tem que ver essa mina dançando Ela desce aqui, desce no chão Desce, quero ver Rainha do Tamborzão, Rainha do Tamborzão Rainha do Tamborzão, Rainha do Tamborzão Desce, quero ver Então vem minha Rainha dançar pro teu Rei Coringa Então vem minha rainha dançar pro teu rei coringa Rainha do tambor